Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está ligando a opção de bloquear o aplicativo OneDrive para somente você estar conseguindo entrar no aplicativo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o aplicativo OneDrive aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, vou vir até a opção de eu, após isso aperto onde tem configurações, dentro de configurações vou vir procurar aqui pela opção de bloqueio do aplicativo ou de aplicativo, coloco já aqui, crio a minha senha de seis pin, após isso confirmo aquela senha novamente e após ter confirmado aquela senha você pode estar ativando a biometria e a partir desse momento já foi ativado aqui o bloqueio de aplicativo para todas as vezes que você for entrar no OneDrive. Então é uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.